Oi, minha linda, meu lindo, família LGBT. Aqui é sem preconceito, tá, meus amores? Aqui é para homens, mulheres, família LGBT, todos e todas que se encontrar, né, se conectar, ver que é pra você, sentir, ter fé, ter Deus, Jesus Cristo, principalmente, na vida. Coloque sempre Deus Pai Todo-Poderoso na sua vida, todos os dias, tá? Vamos para uma mensagem aqui no baúzinho para vocês. Agora, meus amores, bom, você acredita em vitória? Sem luta? Não desista dos seus sonhos. Siga, avante sempre. Olha, tem que lutar. Hoje, você quer uma vitória? Não desista, insista, persista. Corra atrás do que você sempre quer, deseja, procura, tá? Uma mensagem do baú para vocês, meus amores. Muito obrigada por tudo que vocês fazem aqui por mim, tá? Muito obrigada. Estou vendo os comentários, estou vendo que você curte, comenta, compartilha. Muito obrigada de coração. Agora, vamos ver se... Já mexi o tarô aqui, tá? Você vai ter filhos? Com quem você ama? Você vai ter família? Você vai ter família, sim. E é uma pessoa que você já ama há muitos anos, há muito tempo. Pode ser também da pessoa que está recente, um atual, o atual. Pode, por que não? Mas o amor está tão grande, tão forte aqui. A carta dos leiros, ela é do passado, ela é uma flor do passado. Sentimentos e pensamentos, amor verdadeiro, ciúme. Pra que ciúme? Quando tem amor, não precisa ter ciúme. Essa carta é de entrega total. Teu amor não consegue se entregar a outra pessoa, só a você mesmo. Por que você? Porque você é o amor da vida dele e dela, é a segurança dele e dela. Teu amor não está bem. Aqui, meus amores, pode ter magia negra, tá? As nuvens negras. Sim, você vai ter família com a pessoa amada, tá? Mas, num momento, alguém fez algo aqui pra ele e pra ela, tá? Então, vamos lá.